O filme Cafundó, lançado em 2005, contou a história de João de Camargo, um ex-escravizado que criou uma religião que reunia santos católicos, candomblé e espiritismo. Camargo se tornou uma importante figura religiosa no interior de São Paulo. Ele chegou a fundar uma capela em Sorocaba para promover cultos que envolvem todo esse sincretismo. Atualmente, a Capela João de Camargo necessita de restauração. É sobre esse assunto que falaremos agora com o ator Paulo Bete. Olá, Paulo. Boa noite. Boa noite, Dai. Boa noite a todos os espectadores. É muito importante essa história da capela. Hoje teve uma reunião lá na Câmara dos Vereadores, onde se debateu a urgência da restauração, porque durante as enchentes a capela foi severamente atingida e ela corre muitos riscos de se desmoronar. E é um monumento arquitetônico, cultural, espiritual, de muita importância, não só para Sorocaba, mas para todo o Brasil, porque foi quase que o nascimento de uma religião que aconteceu ali. É quase não. É o nascimento de uma religião que aconteceu ali na capela. A gente fala capela, parece pequena, mas ela é muito grande. Certo. E, Paulo, você escreveu e dirigiu o filme Cafundó, que foi lançado em 2005. Teve o Lázaro Ramos interpretando o João de Camargo. Eu queria começar te perguntando, até para a gente entender quem é essa figura, como o João de Camargo chegou, como essa história chegou até você? Bom, o meu avô era um imigrante italiano, chamava-se João Giovanni, e ele tinha uma roça onde ele trabalhava meia, não era proprietário. Ele era o meiro, não é? O proprietário era um fazendeiro negro. E essa roça ficava mais para diante, e essa igreja do João de Camargo estava no caminho da roça. Então, eu ia visitar meu avô na roça, eu ficava no ponto de vista da senzala com meu avô, e a gente via o proprietário, o proprietário era negro, isso é uma coisa muito rara. E o meu avô me levava sempre nessa igreja, porque ela era muito misteriosa, ela é muito misteriosa, muito bonita. Ela é muito simbólica por dentro, ela foi toda construída obedecendo critérios da maçonaria, ela tem ângulos que você fica num determinado lugar, você enxerga tudo, ela é toda feita por dentro com pedacinhos de pedra, e tem uma variedade imensa de santos da igreja católica, caboclos, preto velhos, pombas giras, zeppelintras, ela é muito rica. Para você ter uma ideia, quando o João de Camargo morreu em Sorocaba, por volta dos anos 50, duas bandas de música seguiram o féretro dele. Um movimento tão grande, mais de mil pessoas acompanharam o enterro. Um professor de São Paulo enviou o Florestan Fernandes, o grande sociólogo Florestan Fernandes, ele foi lá com 20 anos de idade estudar o que tinha acontecido em Sorocaba para juntar tanta gente assim na rua. E aí ele escreveu um trabalho incrível chamado Contribuição para o Estudo de um Líder Carismático, onde ele analisa essa figura em O João de Camargo. O João de Camargo, ele era um escravizado, quando a escravidão foi abolida, ele era um escravo de dentro, ele trabalhava na casa ao lado de dentro. Quando a escravidão foi abolida, ele foi jogado para a rua. A grande maioria dos escravos não se pensou numa transição, num auxílio, numa cota de terra, alguma coisa onde as pessoas pudessem desenvolver alguma coisa depois do tempo que elas estavam escravizadas. E aí ele caiu no vício, na bebida, ele teria uma trajetória para o fundo do poço, só que ele teve uma iluminação mística. aconteceu uma iluminação mística, apareceu um menino para ele que indicou o caminho e então ele parou de beber, ele começou a construir uma obra social. E essa igreja resiste até hoje, ela é tombada pelo patrimônio histórico da cidade, histórico e cultural, e o que nós queremos, ela sofreu muito durante a última enchente, ela está sendo muito desprezada pelo governo municipal e estadual, porque não interessa. O governador esteve lá durante a enchente, mas não foi na capela do João de Camargo. Teria dois lugares para ele ir em Sorocaba, a capela do João de Camargo e o hospital infantil. Ele foi no hospital infantil, que também foi atingido pelas chuvas, mas não foi na capela, num gesto absolutamente coerente com o pensamento dele, claro. Eles querem... O prefeito é a mesma coisa, o prefeito é a mesma coisa. Há um desejo subjacente, de que a capela desmorone, mas ela está sendo restaurada e reconstruída pelos fiéis. Hoje mesmo, na sessão da Câmara, um empresário local chamado Abraão Reze, que vende automóveis, doou um automóvel para ser rifado e para ser... Olha o interior da igreja, que coisa espetacular. Olha todos os ângulos, os triângulos, o chão de madeira, aí ela já está... Isso já é... Está vendo que tem aquelas fitas amarelas e pretas que são para... Porque já é depois da enchente. Pelo lado de fora, do lado de trás, passa um riacho. Então, tem que fazer uma contenção ali. Muita coisa assim. Essa é uma parte da capela. A capela tem três outras partes para mais profundo, onde existem documentos da época, toda a trajetória do João de Camargo, roupas, a banda de música que ele tinha, os instrumentos. Enfim, é um lugar muito precioso. Parece que você está na Bahia. Parece que você está na igreja baiana e foi construída por esse homem. É um patrimônio, né? E hoje foi muito bonito, porque nós conseguimos uma adesão muito grande na sessão da Câmara e conseguimos também um abaixo-assinado, onde pessoas maravilhosas... o Juca Kifuri, o Washington Oliveto, o Rosa Freira de Aguiar, Mário Prata, enfim, muita gente, mais de 150 pessoas, Julia Lammert, mais de 150... Lázaro Ramos, Lázaro Ramos faz o papel principal, ele ganhou o prêmio em gramado com o filme no papel de João de Camargo. Certo, e Paula, aproveitando então que você citou esse abaixo-assinado, quem estiver nos assistindo e se sensibilizou com essa questão e queira também pressionar os vereadores de Sorocaba, como as pessoas podem participar? Olha, tem um site, né? Um site não, tem no Instagram Capela João de Camargo. Capela João de Camargo é um bom canal para as pessoas se comunicarem com a Capela, porque daí, então, vai saber tudo o que está acontecendo lá. Também o meu Instagram, também, Paulo Betti, também, eu passo algumas coisas, quem quiser se comunicar comigo, inbox, eu oriento, mas principalmente a Capela João de Camargo. Ali vai saber da rifa, do automóvel, das algumas ações. A nossa vontade e o nosso desejo é que a Capela deixe de ser apenas patrimônio cultural, histórico de Sorocaba, mas que seja um patrimônio cultural, histórico nacional, brasileiro. Para isso, fizemos contato com a querida ministra Margarete, Margarete, que é a nossa ministra, também com Silvio Almeida, que é ministro dos Direitos Humanos, e foi nos indicado o IFAM. Hoje, o representante do IFAM no Estado de São Paulo, o Danilo, já esteve lá na Capela, participou da reunião. Então, acho que temos um passo importante agora, a reconstrução, restauração, a proteção lateral, porque ela fica ao lado de uma avenida, que faz uma... Se um carro perder a direção, ele vai direto na Capela e derruba parte dela. Então, ali tem que fazer uma obra de contenção, uma salvaguarda para a Capela. Tem muita coisa a ser feita. Acho que hoje foi um momento muito promissor para que isso seja restaurado. É o sincretismo brasileiro, o respeito pelas regiões dos afrodescendentes, a Umbanda, o Candomblé. O João de Camargo conseguiu juntar ali o espiritismo, o catolicismo e a religião ancestral dele, que era africana. Perfeito, Paulo. Muito obrigada. Uma boa noite. Olha, muito obrigado pelo espaço e bom trabalho para vocês aí. Salve, o João de Camargo. Obrigada.